Mas Bate, tu por aqui? Então te escreve vivente, deixa o like e compartilha para todos os guris e gurias, porque eu sou do sul! O que foi a Guerra Guaranítica? A Guerra Guaranítica de 1753 a 1756, ou Guerra dos Sete Povos, foi o conflito armado envolvendo as tribos guaranidas missões jesuíticas contra as tropas espanholas e luso-brasileiras, como consequência do Tratado de Madri de 1750. O Tratado definiu uma ilha de demarcação entre o território colonial espanhol e português na América do Sul e exigiu a retirada da população guarani que ali vivia há 150 anos. Os luso-brasileiros tinham interesse na saída dos guaranis por conta da extensão de terras e também por causa do grande rebanho de gado, o maior das Américas, mantido pelos indígenas. Para os índios guaranis, deixar as terras herdadas de seus ancestrais era imprescindível e inadmissível. Além disso, entregar a terra com lavouras, ervas, vacarias e algodões aos seus inimigos de longa data aumentava ainda mais a hostilidade dos indígenas em relação aos portugueses. Os índios das missões se recusavam a cumprir exigências estabelecidas pelo Tratado de Madri e entraram em guerra entre os colonizadores. E foi a partir desta guerra que surgiu o grande guerreiro Cipé Tcharaju. Nascido em São Luís Gonzaga, cerca de 1723, ao contrário do que se diz, Cipé não era guarani. Ele nasceu em outro povo indígena não identificado. Quando tinha dois anos de idade, sua aldeia foi atacada por portugueses e espanhóis. Os guaranis correram para ajudar, mas o lugar já tinha sido invadido e quase todos tinham sido mortos. Os guaranis salvaram o menino e o levaram para sua aldeia, perto da missão de São Miguel. Um casal o adotou. Seu nome era Dijecupé, A. Diju. Nos registros dos padres ficou denominado José Tcharaju. Tradução em português seria José Tcharaju. Foi batizado como José Tiaru, mas para os índios era Cipé Tcharaju. Que tinha um significado, chefe e sábio, que foi o que ele significou para os povos indígenas guarani. Quando começou a crescer, pensaram que seria um pajé, um religioso, e ele começou a ser preparado para isso. Mas ao seu lado o guerreiro foi mais forte e mudou seu destino. O guerreiro tinha muita gratidão pelos guaranis, pois nunca esconderam sua história. Passava muito tempo com os padres jesuítas nas missões. Assim aprendeu a língua espanhola. Foi ao Fares do Exército Espanhol. Estava habituado ao convívio com os europeus. Sabia ler e escrever. Possuía treinamento militar e espírito de proteção da terra. Cipé Tcharaju com os guaranis conseguiram muitas vitórias. Derrotou o exército luso-espanhol duas vezes em 1753 e 1754. Comandava suas tropas melhor do que os generais libéricos. Dirigiam os seus exércitos. Caindo em uma cilada, entrou no quartel inimigo, sendo preso pelos portugueses, com mais de 30 indígenas que o acompanhavam. Mas o bravo guerreiro conseguiu fugir. Começaram então as lutas e as emboscadas, acabando em batalhas sangrentas. Milhares de soldados o enfrentaram de uma só vez. Mas ele lutava como um ser sobrenatural. Os índios liderados por Cipé lutaram em várias batalhas da Guerra Guaranítica. Na resistência contra a desocupação dos sete povos das missões. Motivado pelo Tratado de Madri. Que foi acertado que Portugal cederia a região da colônia do Sacramento. E a Espanha em troca entregava a região dos sete povos das missões. Nessa região, os povos indígenas guaranis mantinham extensa criação de gado. E resistiam a tentativa de ocupação. Dando início a guerra, enfrentando exércitos espanhol e portugueses. Que aconteceu em várias batalhas. Em 7 de fevereiro de 1756, após muitas derrotas, cerca de 1500 índios guaranis liderados por Cipé. Foram dizimados a batalha de Caiboaté. Esta batalha ficou conhecida como uma das mais sangrentas. Um verdadeiro massacre que durou menos de duas horas. Cipé-Tiaraju morreu em combate. Um dragão português enfia-lhe uma lança profundamente. Cipé cai. A partir deste momento, a história e lenda se confundem. O capitão indígena, líder das forças missioneiras, se tornou herói popular. Sua obstinada resistência foi sintetizada numa frase. Essa terra tem dono. A história de Cipé-Tiaraju tornou-se tema literário. Entre as obras considerada a mais importante, o romance dos sete povos das missões. Em 1975, de Alci Xeuxi, que retrata a vida do guerreiro indígena, cuja figura permanece na história do povo rio-grandense, como um ícone heróico que faz parte da formação da identidade do território do Rio Grande do Sul. Finalmente, em maio de 1756, a última luta ocorreu em São Miguel, acabando em definitivo a Guerra Guaranítica. A posse da região ainda seria tema do Tratado de Santo Lidefonso, 1777, e do Tratado de Batajós, 1801. Em 19 de abril de 2006, em São Luís Gonzaga, Missões inaugurou uma escultura em homenagem ao grande líder e guerreiro. Em 8 de dezembro de 2015, através da Lei Municipal de 5.550, denominou o prédio da Prefeitura Passo Municipal Cipé-Tiaraju. Cipé-Tiaraju pode ser qualquer gaúcho que, independente da batalha, vê a conquista de um amanhã melhor com o ideal. Cipé-Tiaraju pode ser qualquer mulher que encara a vida sozinha ou não, e muitas vezes desdobra-se em diversas guerreiras para vencer o dia a dia. Cipé-Tiaraju existiu, se tornou lenda, ficou marcado na história do nosso Rio Grande, para que pudéssemos todos os dias buscá-lo como exemplo. Para isso, basta olhar para o céu, herói guarani, missioneiro, rio-grandense. No ano de 2018, a Congregação da Causa dos Santos, um órgão do Vaticano, aceitou o pedido feito pela Diocese de Bagé, localizada no Rio Grande do Sul, Concedendo ao chefe guarani, Cipé-Tiaraju o título de servo de Deus, que é o primeiro passo da canonização, isto é, o processo pelo qual uma figura precisa passar para ser reconhecida oficialmente como santa, pela Igreja Católica. O acontecimento que carrega uma grande importância simbólica serve para formalizar a imagem espiritual que já é acoplada ao cacique, que já é visto como santo na cultura popular gaúcha. Legenda Adriana Zanotto